E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal SAVE MOTO VLOG Estamos aí com uma motinha show de bola pra vocês, motinha elétrica Aproveita, deixa logo aquele like aí no vídeo E comenta aí o que você acha dessa motinha Vou começar a explicar um pouquinho pra vocês Essa moto é uma moto elétrica, ela é chinesa na verdade E quem traz pra cá e faz algumas modificações Nesse caso aqui foi a MUV Que é uma empresa brasileira Que compra ela na China, faz algumas modificações E vende aqui Motinha 100% elétrica Muito legal, velho, ela Já andei inclusive Pneuzão largo, ó Você vê a comparação com a mão, ó Tá vendo? Então, pneuzão largo na frente Atrás também Pneu, ó Igual da frente, bem largão Motinha show, velho Show de bola a moto Suspensão aqui, ó Do banquinho Tá vendo? Suspensão aqui da traseira na verdade, né? Ligado aqui, ó E a suspensão aqui em cima Tem vários acessórios pra ela Como outro banquinho aqui na frente Pra você levar uma criança Tem acessório de Tipo um baúzinho aqui atrás Um bagageiro Tem acessório de cestinha De um suporte aqui ao lado Pra levar prancha de golfe É, prancha de surf Pra levar taco de Taco de De golf, né? Então, prancha, skate Tem vários acessórios Nela Essa tampinha, ó Fecha, tá vendo? E ela fica assim, ó Essa é ela Fechadinha Como ela tá carregando O ideal é deixar Com esse espaço aberto Tá vendo? Pra que não esquente muito É 100% elétrica Ela A velocidade dela É em torno de 40 km por hora E aqui tá a bateria, ó Célula grande, ó Você pode também remover, ó Daqui E carregar dentro da sua casa No seu apartamento Onde você quiser Como aqui tá a próxima tomada Ela tá carregando aqui, ó Então conectou aqui Tirou O cabo Que alimenta ela Esse cabo alimenta ela Eletricamente Tirou ele, ó Colocou da tomada Ela começa a carregar Tá vendo aqui, ó Fontezinha Pegada na tomada É Se eu não me engano São 3 horas pra carregar E ela roda Até 50 km Se eu não me engano Eu vou colocar na descrição do vídeo Essas são as informações Que eu vou pegar do site Na verdade deles Mas é uma motinha Show de bola, velho Muito legal Andei nela Postura boa também Ela só tem Painel Ela mostra a velocidade Que tá E você pode parear também O celular Nela Pare o celular E você consegue ir ouvindo música E tal Mexendo nas coisas Do lado de cá Do lado de cá Buzina E luz Você pode ir Tipo uma alta Uma baixa É Freio a disco Freio a disco Em ambas as rodas Do lado de cá Essas são as velocidades Então ela não tem acelerador Então ela não tem acelerador Tem um acelerador Mas só de Tipo um enfeito Não tem cabo de acelerador Ou tem Nem lembro mais Na verdade Mas esse cabo aqui Tem Tem um cabo aqui Tem um cabo de acelerador Enfim Aqui é velocidade 1 Ah Realmente Lembrei agora Desculpa galera Mas realmente Tem acelerador Você deu aqui Está na velocidade 1 Certo Então ela só vai até Um exemplo 10 km por hora Colocou na 2 Ela embala um pouco mais Um exemplo Até 20 Sei lá 25 E depois A 3 Que ela vai um pouquinho mais rápido Eu acho que ela chega na faixa Dos 40 km por hora Nessa faixa Certo Uma motinha muito show Velho É O preço dela Se eu não me engano É na casa dos 6 mil reais Você consegue comprar Mais barato Comprando diretamente Da China Mas aqui no Brasil Se você quiser comprar Tem no mercado livre Só procurar Show Ele chamou de patinete elétrico Na verdade Não chamam de moto Mas está aí Motinha massa Você que não conhecia Conheça Certo E comenta aí O que você acha Andaria na motinha dessa Para Para o meu uso aqui Que eu trabalho bem perto do Moro bem perto do meu trabalho Coisa de 7 km Uma motinha dessa Dava para vir Tranquilo Eu acho que só no prédio Ela está pegando muito trânsito Essas coisas Mas Pô Motinha show Então Comentem aí Se vocês comprariam Andariam nessa motinha O que vocês acharam Na moto Comentem que eu quero ver Aproveita Deixar aquele like Que ainda não deu E mande aí para o seu amigo Que está querendo Que quer economizar Aqui é 100% elétrica Show Valeu Valeu galera Tchau 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 Tchau